A água é essencial para a vida. O mundo clama por ações que preservem a água doce do planeta. Mas ao mesmo tempo que precisa desse importante mineral, o homem está cada vez mais degradando rios, córregos e nascentes. E para salvar esses recursos hídricos, é importante preservar a mata ciliar. Nesse documentário, falaremos sobre o que são as matas ciliares e o que representa essa vegetação para a vida dos rios. Mata ciliar é a formação vegetal localizada nas margens dos rios, córregos, lagos, represas e nascentes. O professor, universitário e ambientalista explica a importância delas. Essas matas retém sedimento nas margens, impedindo que haja erosão e que esses sedimentos corram para o meio do rio, para o leito do rio e provoquem o assoreamento. Em segundo lugar, as matas também retém água quando existe um excesso por conta de chuva. Quer dizer, elas controlam a questão da enchente e conservam a água também. Em período de seca, as matas ciliares contribuem para manter o regime hídrico do rio mais ou menos estabilizado. Sem as matas, de fato, a gente tem esse fenômeno oscilante que é a estiagem, quer dizer, muito pouca água nos rios, ou então enchente. Cuidar das nascentes é fundamental para a preservação das matas ciliares e o entorno das bacias hidrográficas. Conserva o solo, garante a infiltração e o armazenamento de água. A mata ciliar contribui com a quantidade e qualidade de água disponível. Retém os sedimentos, os nutrientes carregados pelas chuvas e parte dos poluentes químicos, evitando a contaminação das águas. É preciso parar a sua ocupação, pois sem a mata ciliar, os deslizamentos e a poluição vão aumentar. Além disso, as margens dos rios atuam como corredores ecológicos, ligando fragmentos florestais próximos, servindo de passagem aos animais, fornecendo abrigo, alimentação, permitindo sua reprodução e garantindo recursos. Então, as matas ciliares têm essa função primordial, que é funcionar como uma esponja, no sentido de reter água e de liberar água, de reter solo e impedir que haja erosão e assoreamento. Nossa expedição começa numa propriedade rural localizada em Valonceco. Lá fomos conhecer um projeto de recuperação da mata ciliar que deu certo. O programa Rio Rural repassa aos produtores recursos do Banco Mundial para o plantio de árvores. Com a ajuda da Emater Rio, o produtor São Sede foi beneficiado. O que o senhor acha que poderia ter acontecido com essa sua propriedade, se não tivesse acontecido o reflorestamento dessa mata ciliar? Ah, minha gente, é uma pergunta que é meio difícil de responder, porque se eu acho que não fosse ela, o negócio estava bravo, estava muito feio. Geralmente foi uma ajuda de 100%, porque se não fosse ela, não existia água. A água, por exemplo, na pessoa, não é uma época dessa, né? Ela tinha ido embora. Aí começa a irrigar a plantação como? Bem difícil. Então, com a parceria dos produtores, lógico, a gente visita as propriedades. Se o produtor estiver interessado, ele entra no programa. Ele não é obrigado a participar do projeto. Mas desde que ele toma o compromisso, né, de participar do projeto, esses recursos vêm para ele, cada produtor, ele recebe 7 mil reais, até 7 mil reais. Esse recurso, o produtor não tem que repor esse dinheiro, é a fundo perdido, sendo que ele tem uns compromissos. Ele tem que, já vem o subprojeto, né, da microbacia, no caso, mata celiar, proteção de adacente, já vem determinado o que ele vai comprar. Aí ele presta conta com nota fiscal, que é arame, grampo, aquisição de mudas, né? O mundo em si está vivendo com falta de água, né? Não é só o Brasil e em outros países. Como esse projeto visa captação de água, para as propriedades que estão praticamente ficando sem, essa é a finalidade desse projeto em si, é ter mais água dentro da propriedade. Antes do senhor entrar em contato com a EMATER, para dar iniciativa a esse projeto de reflorestamento, o senhor tinha noção dessa grande mudança que é tendo que o senhor vai fazer? Não, não. Isso tudo aqui foi através da EMATER, que é a EMATER que comanda o nosso município, né? Geralmente, todo projeto que a gente quer fazer, a gente tem que ir primeiro a ela. O senhor acreditava que ia dar tão certo esse projeto? Olha, eu acreditava por um simples motivo, porque geralmente a gente era uma valazinha e hoje é um valão. Então, através de um projeto desse, a água, se era, por exemplo, 50 mil litros, ela hoje tem um milhão de litros d'água. Então, tinha que dar certo. Onde falou em água, fatura d'água, tudo tem que dar certo. E quais foram as principais mudanças que o senhor vê? É todas, 100%, em tudo por tudo. Lavoura, em tudo na vida. Hoje, nós estamos passando por uma crise hídrica muito brava mesmo, né? Que a gente tem observado aí, não só o município de São Francisco, mas toda a região norte e noroeste. Hoje, essa nascente aqui, ela baixou, entendeu? Mas isso em consequência das grandes secas que nós temos enfrentado, né? Não só no município. Então, hoje, nós já tivemos posição aqui que ninguém tinha água e o Selminho aqui manteve a irrigação aqui na lavoura dele de aipim e abacaxi. O senhor viu muita diferença no rio antes de plantar a matricilhar e depois? Muita coisa. Antes, por exemplo, a água era muito fraca. Não tinha água para irrigar nada aqui. Era um pouquinho só. Ligava uma hora, mais ou menos, acabou. Agora, não. Se quiser ligar, então, o dia todo funciona tranquilo. Já é uma grande ajuda, né? O pequeno produtor, não só a ele, como outros, entendeu? Que ele venha preservar a sua água, a sua propriedade e, ao mesmo tempo, ele receber um recurso, né? Para ele proteger a sua nascente. A água é importante em tudo e por tudo, né? Até para a gente beber, porque a gente vai beber sem água. Então, as lavouras, as plantas, tudo depende da água, né? Se a gente conservar ela... O senhor percebeu alguma mudança da qualidade dos alimentos que o senhor está plantando aqui com a matricilhar? Já. Com a água, né? Porque a planta só sai boa, a gente colhe no período que a gente quer, é devido à água. Se você não tiver água, por exemplo, está enroscada. No início do projeto, só era permitido você plantar espécies nativas. Hoje, o projeto, você já pode consorciar 50% com frutas, entendeu? O produtor fala com alegria sobre a diversidade de espécies de árvores plantadas. Aquele ali é manga, aquele lá é goiaba, que é banana, mas está cheio. Ali já é ceró, aqui está de novo, tomate, lá é manga, jamelão, caju, aquele lá é a caça, tem seriguela. Cacau. Cacau, está ali plantado, tem tudo ali. Após conhecer esse importante projeto, nossa equipe visitou uma exposição de fotos aéreas que mostra a degradação dos rios. E lá, encontramos o fotógrafo aéreo Carlos Alves. Do alto, ele mais parece um caçador de rios assoreados. Ele explica o objetivo da exposição fotográfica. Eu quero atingir vocês pela preservação, é conscientização de vocês. Quando foi a primeira vez que você tirou foto, você, tipo assim, qual foi a sua reação? A minha reação, o que mais me chamou a atenção e a minha reação é ver a degradação. E eu comecei, entendeu, a voltar para o lado também, entendeu, da preocupação da natureza, que chama a atenção lá de cima, viu? Eu estou aqui com uma foto de 1998 e uma foto de 2015, que mostra a diferença da vegetação. Por exemplo, aqui tem vegetação, que hoje em dia não tem mais aqui, o que causa o assoreamento. Pelas suas fotos, você viu uma melhora nesses rios com o assoreamento? Não, por enquanto não. É por isso que eu estou levando essa exposição a várias cidades, para conscientizar as pessoas que não melhorou nada. O professor e ambientalista Arthur Sofiati também atua como historiador ambiental. Ele conhece bem os recursos hídricos e as matas ciliares em São Francisco de Itabapuana. Pelo que eu tenho de informação, através dos viajantes europeus que passaram por São Francisco, antes mesmo que existisse São Francisco de Itabapuana, isso há 200 anos atrás, essas matas eram extensíssimas. É um tipo de mata que a gente chama de estacional semidecidual. É uma mata que perde parte das folhas na estação seca e recupera na estação chuvosa. O que sobrou em São Francisco foi a mata do carvão, que hoje é a estação ecológica estadual de Guaxindiba. Mas era a extensão toda, de São Francisco todinho. É uma área de tabuleiro, principalmente, e nesses tabuleiros esse tipo de mata se desenvolve muito bem. Entre o rio Itabapuana e o rio Guaxindiba, existiam oito córregos, oito córregos interessantes, que ainda estão lá. Se a gente examinar por uma imagem de satélite, verifica que eles estão lá. Mas muito assoreados, muito atulhados, as margens muito desmatadas. Então, esses rios estão, esses córregos estão desfigurados. Eles chegavam até o mar. Eles tinham contato com o mar periódico. Quando havia enchente, com a cheia, as barras abriam e eles desembocavam no mar. Havendo estiagem, o mar fechava as barras, a foz. Mas esses rios eram muito importantes para melhorar as condições de vida, as condições ambientais do município. Eu acho que o município hoje padece da falta de água, sofre escassez de água, porque só tem o rio Itabapuano ao norte, o rio Paraíba ao sul e o rio Guaxindiba no meio. Mas o rio Guaxindiba também passa pelo mesmo processo de destruição pelo qual os outros passaram. Nossa viagem segue rumo a Guaxindiba. Lá, fomos ver de perto os efeitos do assoreamento dos rios na vida dos pescadores. Aqui na praia de Guaxindiba, o assoreamento dificulta a vida dos pescadores. Os barcos não conseguem nem entrar nem sair do canal. Ali, tem os barcos que são obrigados a ficarem na praia. Para nós é todo tipo de dificuldade. Quer lavar um barco não tem como lavar, quer consertar um motor não tem como. E para ir para pescar de madrugada tem que pular na água, para ir buscar o barco. Eu mesmo, particularmente, não gosto de deixar o barco meu aqui por esse motivo. Deixo em outros portos, barra ou gargaú, entendeu? Porque é difícil, e você está colocando o seu bem em risco. Se estourar uma cota pode dar na praia e você perder tudo. Para a presidente da colônia de pescadores E1, a alternativa seria a dragagem do rio Guaxindiba. Então, o secretário de meio ambiente está tentando ver se consegue lá no governo federal para conseguir a dragagem no rio. E a colônia sozinha, como eu falei anteriormente, a gente não vai conseguir. Então a gente depende do poder público, do poder federal, para a gente conseguir fazer essa dragagem. Estamos buscando a parceria para conseguir isso. Não só em Guaxindiba, porque o assoreamento também está em Gargaú, Barra do Itabapuana. A gente está tentando uma dragagem nos rios de São Francisco e Itabapuana. O senhor acha que esses bancos de areia que está tendo aqui, está atrapalhando a qualidade do peixe que o senhor pega? Tá. Pode ter certeza que sim, porque o camarão, principalmente, ele reproduz dentro do rio. Mas o banco de areia atrapalha, ele vem reproduzir. Por isso que hoje a gente está com essa falta grande de camarão aqui, por causa desses bancos de areia. Se aqui tivesse um rio fundo, com certeza a pesca seria bem melhor. A água está parada lá em cima. Da ponte para lá, tem rio. Para cá, não tem, por causa do banco de areia. Então, tem vez aqui que a barra, quando fecha, isso aqui é uma criação imensa de tainha. Só que ficam presos aqui. Não saem para o mar para o pescador pegar. Ela não chega nem a crescer aqui. Entendeu? Porque ela nasce aqui, mas cabe de criar no mar. E por esses motivos do banco de areia, o peixe fica preso aqui ou nem entra para se reproduzir. Quando a equipe do documentário esteve lá, flagramos o alargamento da foz do rio Iguaxindiba. O trabalho, feito por uma draga, estava sendo realizado com o objetivo de permitir a entrada e saída dos barcos na boca da barra. Nós estamos aqui no rio Paraíba, em Gagaú, e que aqui está acontecendo uma situação semelhante à de Iguaxindiba, que é o assoreamento e a erosão. Com esse assoreamento, os barcos, eles não têm como ir e vir como eles vinham antigamente, que era melhor. Hoje em dia, eles têm que mudar totalmente sua rota, não tem mais aquela qualidade de matriciliares que tinha antes. Quais os problemas que o senhor enfrenta por conta desses bancos de areia que está tendo no rio? A falta do peixe. Falta do peixe aqui, do pescado. Muita falta do pescado aqui. E os barcos que ficam encalhados. Com o surgimento desses bancos de areia, a pesca, ela diminuiu? Diminuiu muito, muito mesmo. Muito. Está doido. Hoje, não tem quantia do que diminuiu. Hoje, se todo mundo vivesse da pesca, já tinha gente morrendo de fome. Na época do meu pai, todo mundo gostava de pescar. Queria pescar, queria pescar peixe com fartura. Hoje, os filhos meus trabalham embarcados porque não querem ser pescador. Ninguém quer ser pescador. Meu neto não vai querer ser pescador, meu Cristo e outros mais. Quem quer ser pescador com a dificuldade? Quer estudar para ser alguém na vida, né? Porque pesca mesmo, não sobrevive. É conta de comer. Em Gargaú, contamos com a ajuda do barqueiro Alael Silva. Ele nos levou para uma experiência marcante. Um passeio de barco pelo delta do Rio Paraíba do Sul, entre Gargaú e São João da Barra. Nesse tempo do senhor ter esses barcos aí, você já teve algum barco encalhado com assoremento assim? Constantemente. Inclusive, ultimamente, é o que mais ocorre. Porque essa travessia, por exemplo, que a gente faz de Gargaú a São João da Barra, quando a maré está em nível baixo, no mais seco dela, as embarcações têm muita dificuldade para conseguir chegar ao destino. Precisa ser barco específico para andar no rio, porque é barco que tem muito calado, tem dificuldade. Aí encalha constantemente. A gente precisa saber o caminho e o horário da maré para poder conseguir fazer esse trajeto. Cercado por ilhas, o delta do Rio Paraíba do Sul forma um cenário deslumbrante, mas que também sofre com os efeitos da degradação das matas ciliares, como o uso das ilhas e margens para o plantio de paz e criação de gado. Os fazendeiros, os proprietários de ilhas, que desmatam para plantar capim, fazer criação de gado. Isso que aparece no vídeo não é uma praia. Estamos num banco de areia, no meio do Paraíba do Sul. É a consequência do assoreamento. Até que nos divertimos bastante nesse local, mas não há muita coisa para comemorar. Eu sei que o Rio Paraíba não está morto. Ele está, assim, agonizando, mas morto não. É possível fazer essa recuperação. Mas eu diria que as condições tendem a piorar cada vez mais, apesar de nós estarmos iniciando uma nova cultura que vê o mundo de uma outra maneira. Mas tudo que nós fazemos em função de melhorar o mundo ainda é muito pouco em relação às forças de destruição. Eu acho que é fundamental, em primeiro lugar, a reconstituição das matas ciliares. Isso não seria muito difícil, não. Seria demorado, mas não muito difícil. E logo, mesmo antes que as matas chegassem ao desenvolvimento pleno, seria possível verificar que as coisas mudam favoravelmente. Quer dizer, que a água fica mais retida, que o sedimento fica mais retido. Então, nesse sentido, é muito importante que se comece um trabalho de mudança estrutural. Em vez de a gente fazer muita festa em dia de meio ambiente ou qualquer outro dia assim, é fundamental começar um trabalho, iniciar um trabalho de recuperação, de mata ciliar. Porque basta uma extensão pequena em cada margem do rio para melhorar as condições ambientais como o outro. Então, nesse sentido, é que eu tenho defendido muito, o tempo todo, em todos os lugares, ações. Ações de reversão, ações estruturais, mesmo que sejam pequenas e que possam ir crescendo progressivamente. Nesse sentido, eu vejo que a recuperação de matas ciliares é uma ação. É uma ação estrutural, uma ação que pode produzir a reversão dessas condições em que nós vivemos. Como São Francisco tem dois rios e como São Francisco tem a maior quantidade de manguezais do estado do rio, embora poucas pessoas saibam disso, a gente pode começar nos pequenos rios que existem entre esses dois grandes. Se a gente fizer 30 metros de cada lado, já ajuda. E depois, então, a gente parte para medir exatamente e aumentar para um lado e para o outro essas matas. Mas isso já ajudaria bastante. Como se vê, precisamos agir. E como exemplo da importância de começar a fazer algo pelas matas ciliares, nossa expedição levou quatro mudas de arueira, que foram plantadas numa ilha no limite entre São Francisco de Tabapuana e São João da Barra. Nós não sentimos com muita força ainda o que pode acontecer com a destruição da natureza. Mas certamente nós vamos sofrer as consequências. E as condições ambientais e sociais vão se tornar cada vez mais agudas. Nós precisamos fazer alguma coisa para recuperar a matas ciliar. O Rio Paraíba do Sul pede socorro. Saiamos de nossa zona de conforto e façamos alguma coisa para recuperar a natureza. Precisamos da união de todos para que as futuras gerações tenham água, pois água é vida. Por isso, precisamos de nossa zona de conforto e façamos cada vez mais agudas. Por isso, precisamos de nossa zona de conforto e façamos cada vez mais agudas. O Rio Paraíba do Sul pede. O Rio Paraíba do Sul pede.